Olá, vamos para mais um vídeo aqui hoje, é nesse dia 31 de agosto de 2022, uma quarta-feira às 17h08 da tarde o foco do vídeo de hoje pessoal vai ser para mostrar para vocês alguns enxertos que eu vou ter disponível aqui que eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo e vou estar mostrando também para vocês aqui adênios que eu tenho de folhas escuras e de flores escuras, veja aqui a minha batman, veja aqui que show de bola essa floração da batman, vermelho com, não sei explicar para vocês se é um negro ou se é um roxo escuro eu sei que essa daqui é a minha batman pessoal de floração singela, número 12 vai estar saindo a 90 reais esse enxerto, quem tiver interesse, bastante material aqui, bastante flores para abrir, de flores singela vou ter esse número 12, vou ter esse número 13 aqui também, veja aí, show de bola essa floração aqui veja aí, show, vou ter esse número 11 aqui, de caldex tortinho, também show de bola, bastante floração aqui fiz uma polinização aqui, mas não sei se vai pegar essa polinização, porque às vezes eu faço a polinização não dá certo, show de bola, vou ter esses três enxertos, enxerto topzera da minha batman batman, bastante material aqui para fazer enxertia, veja aí, caldex show de bola, top esse é o caldex 12, quem tiver interesse, vou ter esse caldex 13 aqui, vou mostrar de novo aí para vocês veja aí a floração, um espetáculo de floração, show, porém singela, número 13 vou ter esse caldex tortinho aqui, veja aí caldex tortinho, também com bastante floração ela é muito boa de floração, veja aí, as flores já estão passadas, veja aí as mais recentes que estão abrindo, veja aí ela vem nesse tom, depois ela vai apurando, vai ficando mais escura está vendo, vai ficando mais nesse estilo, veja aí, show, esses três enxertos aqui vai estar disponível cada um a 90 reais, agora que vamos mostrar aqui, vou mostrar para vocês aqui, a minha matriz pequenininha, pessoal, da jabuticaba, veja aí, tem alguns enxertos dela já pronto nas estacas, veja aí as folhas, como que é a cor, pessoal, veja aí, floração também floração escura, porém pessoal, eu não tenho registrado a floração dessa planta aqui pessoal, não tem foto, porque quando ela deu flor, ela deu duas vezes flores, aí eu consegui ver, identificar o botão, porque o botão era bem grande, né, escuro, né, só que ela não chegou a abrir, aí a segunda vez ela saiu flor, botão de novo, mas porém também não conseguiu abrir a flor, né, eu só sei que ela é de floração escura, né, e de flor de botão grande, ok, agora aqui, vou estar mostrando para vocês aqui a minha explosão de sangue, pessoal, explosão de sangue, vocês já estão vendo aqui, ó, veja aí a brotação da explosão de sangue, ela vem a brotação vermelha, né, essa é a minha explosão de sangue, essa é a minha matriz que eu cortei material, agora aqui eu vou ter esse enxerto aqui disponível, o M10 disponível aqui, ó, veja o enxerto, ó, depois de um certo tempo ele vai voltando a cor mais original, ó, veja aí, mas enquanto ele está brotando, ele brota a coloração vermelhada, ok, vou ter esse enxerto aqui, também ele vai estar saindo a 90, né, aí aqui, pessoal, eu vou ter esse enxerto matriz meu aqui também, que não tem enxerto ainda pronto dessa planta aqui, que é a minha viúva vermelha, pessoal, viúva vermelha, veja aí, coloração também, botões escuros, né, botões escuros, folhas escuras, veja aí, folhas escuras, tipo a marronzada, só que, porém, a floração também, ela vem, o botão meio que marrom, meio que escuro, depois ele vai mudando para um tom avermelhado, por isso que eu cataloguei ela como viúva, viúva vermelha, ok, agora aqui, essa outra belezura aqui, que é a minha pata, meu pato, veja aí, caldex pato, veja aí a floração também, os botões escuros, folhas escuras, veja aí, show de bola, essa planta aqui é indecisa, pessoal, ela está cheia de botões, só que às vezes ela vem os botões de flores singelas, e depois ela vem botões de flores dobradas, ela é meio confusa, ainda não fiz enxerto dessa planta ainda, mas em breve estarei fazendo enxerto, agora aqui uma outra aqui, que eu chamo ela de jornal, essa planta flore tão bem, né, a floração dela dá uma flor meio que dobrada, meio que amassada, como se fosse um jornal, veja aí, está vindo botõezinhos aqui, só que essas plantas aqui não estão à venda, as que estão à venda, vai estar com letras e números, para vocês escolherem, essas aqui por enquanto só são minhas matrizes, veja aqui, colorações da folha também, colorações aqui meio que marrons, né, marrons, não são aquele tom escuro, negro, mas é meio que a gente classifica como as escuras, ok, veja essa daqui, olha o botão, bem escuro, né, essa outra aqui, eu cataloguei ela como 4, número 4, né, mas, é, eu vou dar um nome para ela que são muitas plantas, eu acabo esquecendo os nomes, né, Manu, vem aqui e fala oi pessoal, Manu, então, fala, oi pessoal, oi pessoal, tá comendo, e o Scooby lá atrás também, né, tá vendo o Scooby, é, o Scooby, fala para o pessoal, tchau pessoal, tchau pessoal, é, deixa eu filmar aqui agora, então, essa daqui também, é, eu marquei ela como número 4, mas eu não me lembro da floração dela, né, então agora que eu estou, né, focando mais, é, nessas plantas escuras, que eu estou pretendendo estar fazendo enxerto delas, mas aí, é, como elas foram abrindo flores, talvez eu vou tirando foto, né, deixando registrado aqui para estar mostrando para vocês, essa aqui é a número 4, daí essa daqui é uma outra também, topzera também, que ela é uma vermelhão, né, ela vem de uma floração vermelhona, né, com a borda escura, veja aí a brotação dela, show de bola, aqui eu vou ter um enxerto da camaleão, né, camaleão aqui perfumada, abriu fraquinha essa flor aqui, mas ela é perfumada, essa camaleão, bastante material aqui, ó, vou ter esse enxerto aqui também, né, a 90 reais, essa aqui vai ser, é o número V8, ok, aqui eu vou ter também a buquê de sangue, nesse caldex aqui, só a buquê de sangue, pessoal, veja aí, ela é uma vermelha, do botão bem grande, que dá tipo buquê, né, é, as folhas estavam meia feia, eu tive que tirar, mas aqui tem bastante material e os botões estão vindo aqui, esse enxerto aqui também, ele vai estar saindo, dependendo a 90 reais, ok, show de bola, veja aí, top, esse aqui também top, ó, enxerto da camaleão, bastante materiais aqui, ó, lembrando, pessoal, esses enxertos que eu estou vendendo aqui, eu estou deixando eles grandão assim, né, mas eles, o ideal é a gente fazer a poda aqui, ó, para ele ficar bem baixinho, ali vai ter uma branca que eu vou estar mostrando para vocês como que eu fiz a poda, né, porque na verdade eu fiz a poda para tirar material para estar fazendo enxertias, é a mesma coisa isso aqui, né, assim que sobrar um tempinho, se esse enxerto não for embora, eu vou estar cortando aqui e usando esse material para fazer enxertia e, como se diz, modelando o enxerto, né, que a partir da hora que a gente faz a poda aqui brota bastante, porque esses aqui são enxertos para venda, então muitos deles, né, eu não fiz a poda ainda, ó, né, mas dá para a gente estar fazendo a poda, ó, aqui, ó, para vir mais galhos, ok, para ficar mais show, aqui eu vou ter um enxerto das três buquês singelas, veja aí, show de bola, esse caldex aqui, ó, esse caldex, esse aqui é o JJ, né, da buquê de sangue, é o JJ, quem tiver interesse, JJ, esse é o M2, que é das três buquês, veja aí, aqui vai ter, pessoal, a buquê de listra, vai ter a buquê de chapisco e a buquê de estrela, todos enxertados aqui, ó, só que são de flores singelas, porém, um galho não pegou, pessoal, já esse enxerto aqui, pessoal, dependendo, ele vai estar saindo a 130, ok? Agora aqui, esse aqui é o meu enxerto matriz, né, da, daí é o limão, só que, porém, dessa vez ela abriu diferenciado a flor, veja aí, aí é o limão, né, abriu nesse tom, mas ela vem no tom esverdeado, ok? Aqui ela abriu nesse tom, veja aqui, esse aqui é o meu enxerto matriz, né, só para vocês estarem vendo, como que é a, aí é o limão, veja aí, aqui é o enxerto que eu vou, vai estar vendo, aqui é um V8, veja aí, veja aí, já comecei a fazer cortes aqui, pessoal, para estar fazendo enxertia nas outras plantas, né, é, fala para ela vir rapidão aqui, que o vídeo vai ficar muito longo, que nem eu estava falando, pessoal, eu vou ter esse enxerto aqui disponível, esse enxerto aqui também, ele vai estar saindo a 130, né, que é o meu enxerto matriz da hielo limão, ok? Né, Mirela? Vai, agora aqui, pessoal, é, são as plantas que eu falei, são aquele enxerto, pessoal, é aquele enxerto que eu falei para vocês, que eu fiz sapoda, veja aqui, esse aqui é um V11, enxerto V11, da minha, é, é, da minha hielo, não, o Ait Múmia 1, que é uma branca, fala oi, pessoal, Mirela, fala oi, pessoal, assim não, Mirela, você faz a cara assim, né, você tem que fazer uma cara mais bonitinha para o pessoal, pessoal, é, fala igual a Manu, é, tá bom, então, pessoal, o que eu estava falando aqui, é, esse aqui é um enxerto que vai estar disponível, esse aqui vai estar saindo mais caro, pessoal, esse aqui vai estar saindo a 140 reais, porque ele é um enxerto bem mais velho, ele tem bastante material aqui, que eu estava usando ele para estar fazendo enxerto, né, é um enxerto da minha, é, o Ait Múmia 1, veja aí a floração dela, ela é uma branca, bem grande a floração, bem branco, ó, show de bola, e aqui eu fiz uns cortes, mas aqui eu cortei muito baixo, pessoal, o ideal é a gente não cortar tão baixo, ó, porque eu cortei muito baixo, mas está brotando, o ideal é a gente cortar mais ou menos nessa altura aqui, ó, veja aqui, nessa altura, aqui, como eu fui tirando material, aí deu essa altura aqui, aí eu deixei brotar, mas o excelente mesmo é a gente deixar mais ou menos, no máximo até aqui, vamos supor, tira essa pontinha aqui, tira essa pontinha aqui, que ele vai brotar show de bola, veja aqui, mesmo nessa altura, ele ainda conseguiu, esse galho conseguiu brotar um, dois, três, quatro galhos aqui, e nesse lado aqui, ó, ele ainda conseguiu brotar três galhos, veja aí, aí dá um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete galhos brotado, fechou, quem tiver interesse, pessoal, esse enxerto aqui, bem mais grandão, mais graudão aqui, ó, ele vai estar saindo, né, a 140 reais, fechou, ele tem bastante material, já esse aqui, esse aqui eu não vou estar vendendo, porque ele não está bem certinho, não está modelado, ok, show de bola, bola, então, beijo, beijo, abraço, abraço, fique com Deus, e até um próximo vídeo, vamos voltar aqui nessas belezuras escuras aqui, para nós fechar o vídeo, veja aí, Batman, veja aí, show de bola essa Batman.